Lada, 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 nerds! Bem-vindos ao Nerd Office! A Zaga, hoje, eu quero falar sobre filmes catástrofes. O ser humano, ele gosta de ver o circo. Ou então de imaginar, meu Deus, o que aconteceria se tivesse uma... Pandemia mundial. Pandemia mundial. Nossa, contágio. Que filme sinistro. Aliás, o contágio foi um filme que bombou. Quando começou a pandemia, as pessoas começaram... Meu Deus, olha só como é real. Claro, contágio era uma doença que dizimava a sociedade como um todo. Mas, assim, ele foi muito baseado no que os epidemiologistas consideravam que seria um cenário de um brabo de pandemia. Como é que as pessoas respondem, como os governos respondem, como... Errou muito. Errou filme, errou rude. Errou rude. Não, tem muitas coisas que... É, eu sei, mas a gente... Tem que ter um novo. Na realidade... Inclusive, é curioso, porque antes da pandemia de Covid estourar em 2020, tem um documentário na Netflix que trata sobre a próxima pandemia. Quando nós falamos sobre uma pandemia de pandemia de Covid, não é uma questão de se, mas de quando. O problema tão amplo, a Organização Mundial de Saúde está chamando a refusão de vacinar uma das maiores threats de 2019. Ele é muito... Up to date. Exato. Ele é muito atualizado. Na verdade, ele era muito atualizado para os acontecimentos que estavam por vir. Exatamente. Que nós já vivemos e estamos vivendo. A gente ficou, caraca, que sinistro. TV 2020, tudo que estava ali... Tudo rolou. Aconteceu. Aquela moça lá de Nova York que falava assim, a gente não está preparado para enfrentar a pandemia. É um documentário que ainda vale ser assistido agora, porque você está vivendo o que eles estavam alertando. O que eles estavam alertando, exatamente. E eu acredito que muito em breve vai sair uma continuação, porque eles devem estar registrando tudo que está acontecendo para trazer um... Tipo, eu falei. E aí? É isso aí. E o que a gente faz aqui para frente? Exatamente, exatamente. Eu quero categorizar o filme de catástrofe aqui. Vamos para catástrofe do bem. Catástrofe do bem. What? O que é catástrofe do bem? Cometa, ameligina... Cometa, ameligina... Cometa é uma catástrofe do bem. O cometa é uma coisa tipo assim... Galera, não tem nenhuma intenção, mas simplesmente assim... Oh, deram um azar. Exato. Não tem, não tem... Quer falar dos filmes de cometa? Oh, tem muitos filmes de cometa. No final do século XX, lá no final do século XX, da década de 90, teve um... Um boom de filme de cometa. Um boom de filme de cometa. Era isso. Teve impacto profundo, né? Teve alguns muito... Armagedon. Exatamente. Então vamos lá. Vamos falar de impacto profundo em Armagedon. São duas abordagens diferentes. Dois filmes... Muito diferentes. Um que é a galhofa inacreditável... Qual? O impacto profundo que é galhofa. Cala a boca. Ah, não. Caraca, se o mundo tem um cometa gigante vindo na nossa direção. Eu sabia. E a gente tem que fazer. Qual a sua opção? Mandar o Bruce Willis salvar a Terra ou ficar choramingando? Não, então. Abraçado. Então, era aquela parada que o Ben Affleck falou. É mais fácil ensinar um astronauta a perfurar um meteoro do que ensinar um monte de petroneiro a ser astronauta. O lançamento dos quatro seres humanos sem piloto. Qualquer um astronauta. É isso aí. Onde está seu deus agora? Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Olha só, eu vou dizer um negócio para você aqui. O petroleiro, um cara que trabalha com perfuração, um cara que trabalha embarcado. Essa galera é tough. Eu sei que é. É o osso duro. Eu sei. Essa galera não é de porcelana. É a galera que você pode meter no foguete e mandar no espaço e mandar furar um cometa que eles vão fazer. Olha, eu vou te dizer uma coisa. O cara está trabalhando em cima de uma bomba de óleo. Tá bom. Quando o cara está embarcado. É, ok. E o cara está fazendo perfuração. Petrobras, inclusive, aqui. Já abalhou. Vai lá. Muito mais difícil. Muito mais difícil lá no... Perfuração em altas profundidades, cara. É mais complicado do que no espaço. É um trabalho sinistro. Mergulhador de alta profundidade que trabalha com esse negócio é uma profissão de risco fodido. Mas aí então, eles foram para o espaço. O astronauta não vai. Fica só na piscininha fingindo que está no espaço. Está na piscininha. Que piscininha. Que sininha fingindo que está no espaço. Não se mexe de lá. Mas olha, esse filme, ele é estressante. E o Michael Bay fez propósito. Ele tem que ser um filme estressante. Mas é que assim, quando eles chegam no meteoro, o Michael Bay, ele fala assim, a câmera não pode estar mais de 10 centímetros da cara das pessoas. E ela tem que estar tremendo demais. Então, o filme inteiro é... É só. Não aguento. Não aguento. Você sai exausto. Você fica exausto. Parece que a gente está assistindo Lady Night. Não é? Lady Night da Tavernak é um programa que me deixa cansado. Por quê? Porque é tanta energia, tanta coisa acontecendo. É muita energia. É tanta coisa acontecendo. Você sai? Eu saio, caralho. Como que eu vou contradizer isso aí? Ué, não sei, Greta. Não sei. Mas então, pelo menos no final a gente tem essa linda explosão. É uma explosão... Com sacrifício. Com sacrifício maravilhoso. Sacrifício sobre o seu. E essa sequência, violadiu uma breguice. Com Close na linha. A daquelas novelas indianas. Lembra aqueles? Close. Está da da da. Olha, mas é bomita. A explosão é bonita. Bruce Willis. Obrigado. Salvou, salvou. Deixou o garoto benarco. Cuida a minha filha. O cara é foda. You're going to take care of my little girl, man. O impacto profundo, ele é um filme um pouquinho mais científico No sentido de tipo, o Garota Elijah e descobrir o Cometa Na realidade é, viveram todos os milionários O quê? Não, mas é que o Impacto Profundo eles conseguiram... Eles fazem a arca lá, né? Não, não tem arca não Não vão se esconder ou é um foguete pra ir embora? Não tem foguete Eles não vão se esconder? Não! Claro que o Garota Elijah Wood não vai pras florestas No Impacto Profundo é o seguinte, o filme inteiro é essa coisa Descobrir um cometa, o cometa vai destruir o planeta Mantém segredo porque vai ter um pânico geral E aí fica acompanhando várias histórias de pessoas Do Elijah Wood, do presidente, da jornalista e etc Várias historinhas E aí o Robert Duvall pega lá um ondo espacial E ele vai com o rapaz e eles conseguem estourar Não é só o rapaz, é uma galera, né? Uma galera, é porque o rapaz fica cego O rapaz fica cego, aí eles conseguem explodir a bomba Robert Duvall é um astronauta idoso, né? É exato É como, sei lá, Buzz Aldrin fosse pilotar a parada Tipo, é, eu sei, eu tenho experiência, exatamente Só que o que acontece, eles desviam parte do meteoro Que vai salvar, tipo assim, não virou um planet killer Ele vai cair um pedaço que vai fazer um estrago Mas não vai destruir o planeta, é isso E aí o estrago suficiente pra gente ver aquela onda Derrubando os prédios É isso, quer dizer, a gente ficou duas horas sentado pra ver esta cena E aí depois, e aí o Elijah Wood Essa cena do Elijah Wood me tocou agora Porque ele, tá todo mundo engarrafado Porque as pessoas deixam tudo pra cima na hora Sim Tipo, ah, vai cair um cometa A gente tá sabendo Se você souber que vai cair um cometa, foge logo Aí fica todo mundo preso no engarrafamento A namorada, a filha E aí, cara, ele chega de mobilete Nem a moto, é uma mobilete Uma criança, né? E ele, e a namorada Eu vou levar você e a família Não, não cabe todo mundo na mobilete E aí eles botam o bebê Com a garota, ooooh E ela vai, se despete chorando Nossa, essa... E aí eles sobem a montanha, tipo Pronto, viveram E a galera do engarrafamento, coitado Ou seja, antecedência Planeja as coisas com antecedência Os bilionários, tudo tem os seus bunkers Você sabe, né? Ué, claro que tem Quando aparecer um cometa aí, vai subir os bilionários tudo Jum Não, vamos pra baixo, não vamos pra cima Vamos pra baixo? Não dá pra sair ainda Mas aí vai ficar onde? Vai ficar orbitando? Ué, tinha uma galera que ficava de helicóptero Vendo a onda Você só precisa subir no helicóptero Então, mas não tinha garantia O cometa deu split no último momento É, exatamente Se o cometa não tivesse dado split O que que ia fazer essa galera do helicóptero? Ah, acabou morrendo Não, aí não adianta nada Não, tá certo Ah, tem que fazer o bunker Pra você sobreviver o cataclisma O cataclisma, entendi Exato, porque todo cometa que vai vir atingir a terra fatalmente Ele vai ser impedido no último segundo Ah, é, senão não tem filme Ó, a não ser que seja Não Olhe Para Cima Exato Mas é porque aí as pessoas confiaram nos bilionários Elas votaram, né? Elas quiseram, elas escolheram isso Que merda Aliás, esse é o filme mais realista Esse é o comédia Esse é o filme mais realista de todos Eles são você, a classe trabalhadora Nós A gente A gente A gente A gente Tem uma cena do Olhe Para Cima que é muito bizarra, né? Assim, ela é muito mais bizarra que qualquer cena de Armageddon De Impact Profundo Que é quando os Estados Unidos já faziam um mega lançamento Com todo o seu, sei lá, arsenal nuclear Sim, vai todo mundo Aí eles lançam todas as naves ao mesmo tempo, no mesmo lugar Como se isso fosse possível É um lançamento de uma porra Inclusive, o Marcel me convidou Eu fui lá ver o lançamento de Falcon 9 Bem de perto, né? Deve ser de perto O que um civil sem nenhuma credencial pode ver Mas foi perto o suficiente Mas cara, é uma tensão para lançar um negócio E eles não vão lançar um negócio desse E tem outro lançando três merda ali Só vai dar uma reação em cadeia do cara Exato Mas o filme lançou tudo um do lado do outro Ah, é porque tem que ser... Exato Mas a cena do cara atirando no meteoro É real É real Porque aqui na Flórida Quando tem furacão Eles avisam para não atirar no furacão O Jared, né? A polícia avisa Não se esqueçam de não atirar no furacão Eles atiram Atiram no furacão No furacão, Cauê Mas nós temos os filmes de alienígena Já que falando de espaço Tem um que eu vi agora recente Que é uma série O Invasion Isso, bem bom É isso? Bem bom, gostei Mas é catástrofe? Você vê a sociedade sendo devastada Da alienígena e vê? É, os alienígenas vieram para... Veram... Para matar legal É? Para passar o... Tá de brincadeira A gente não espera nada menos dos alienígenas Eu não vou tomar partido ali Não, eu só estou dizendo que é uma consequência Esse filme é interessante porque ele não fica focando na invasão alienígena A invasão alienígena é um pano de fundo Tá acontecendo ali Você tá acompanhando alguns grupos de personagens de lugares diferentes do planeta Aham E você tá vendo eles fugindo disso Eles sobrevivendo a isso Então a invasão alienígena você absorve por... Ou eles fugindo dos alienígenas Ou eles vendo alguma coisa na TV Ou eles ouvindo de alguma coisa Você não vê eles Não tem um closing counter naquele, né? Não, não tem Na maior parte da série você fica nessa dúvida, né? O que tá acontecendo Você sabe que tá acontecendo alguma coisa Que tá fudendo Que a sociedade tá indo pro caralho Que tá morrendo gente Mas você tá mais acompanhando aquela galera Aqueles pequenos grupos sobrevivendo É bem interessante Agora A gente tá falando de cinema catástrofe A gente tá falando de alienígena A gente tem que falar Do diretor Roland Emmerich Que acabou se tornando um diretor de filme catástrofe Começando com o Independence Day Lá em 96 Azaghal, esse filme Foi um negócio Foi um negócio Na época Eu assisti cinema de rua Sinema Caraca Isso Exatamente Mostra a idade Cinema de rua O Independence Day Ele é um filme É um filme mesmo, né? É O Will Smith era pouquíssimo conhecido na época Mas ele é o ator principal Não Não é assim Não Tem núcleos É tipo uma novela Tem núcleos Ele é um dos Jeff Goldblum é o ator principal É um dos principais É isso aí Time's up Mas olha só Randy Quaid É o ator principal É Não Ele salva Salva a galera Randy Quaid O ex-abduzido Que sabia O segredo Hello I'm back Hello Boys I'm back Aliás, o Will Smith Que tem a frase mais famosa do filme Ele é um piloto de caça, né? Ele tem aquele embate no Canyon Freedom Fighter Freedom Fighter E aí ele e o disco oador cai Caça, né? É um caça alienígena, né? E aí ele vai abrir Aí sai o alienígena E dá um porradão Welcome to Earth Porra! Todo mundo explodiu, né? Foi muito foda E agora tem uma série documental sobre o planeta Terra da National Geographic no Disney Plus Que se chama Welcome to Earth com o Will Smith Olha ali! Olha o ciclo do Welcome to Earth! Putsch as gila! O IDPCD marcou muito porque os alienígenas chegavam destruindo os grandes cartões postais dos Estados Unidos Não só o cartão postais, como assim, não sei se foi coincidência eles acharam Ah, é um cartão postal e destruíram a Casa Branca, né? Por quê? Não, eles sabem Não, eles sabem Eles sabem porque na história do filme Eles falam que o Roswell foi um desses caças que caiu Era um dos caças dos alienígenas Que tava fazendo, sabe, um reconhecimento E aí eles, ou seja, eles sabem qual é a da Terra Então eles vêm sabendo Então, ah, aqui é o cara, o presidente dos caras aí Aí vai destruir Ali é o Empire State Building Por que destruiu o Empire State Building? Não... Quantos lugares? Naquela época tinha um World Trade Center Mas eles não são duas naves Pois é Logisticamente não dá Mas assim, as cenas venderam o filme Essa cena da Casa Branca explodindo vendeu o filme, né? Todo mundo queria ver A Casa Branca explodindo Não, é O Roland Emmerich sempre falou que, olha, esse filme é um filme B super produzido É uma homenagem a todos os filmes B de Invasão Alienígena dos anos 50, 60, etc. E ele não tava errado Que, ah, mas o filme é superficial, todo mundo é um estereótipo, etc. Mas tipo assim, essa era a ideia geral dele fazer Porque os filmes antigos eram bem isso, entendeu? E eu acho que tendo essa premissa Ele soube empacotar isso num pipocão divertido Porque tem as chegadas alienígenas Fodona, música Tem a galera pedindo pra alienígena me levar Tem a galera me leva, exatamente Aí você tem a... Tem a galera que não acredita que os alienígenas estão chegando mesmo, eles estão batendo na sua porta Infelizmente eu vou ter que fazer essa crítica aqui Eu acho que dessa vez não Tem que dar atualizado E aí o Jeff Goldblum Que através do sinal de TV acaba o satélite descobre o quando que é o countdown do ataque sincronizado dos alienígenas Parabéns Jeff Goldblum, trabalhava no TV e acabou E o maneiro que tem toda essa destruição e depois tem a guerra de volta Tem umas putas cenas de ação iradas de Jato com alienígena, escudo e não sei o que Infiltra a nave dos alienígenas no espaço Pendrive espacial Pendrive Cara, é uma galhofa, mas é muito divertido O Roland Emmerich continuou fazendo filmes catástrofe Teve o dia depois da manhã, lembra? Ah, é dele? É, pô, o cara era o filme da era do gelo A era do gelo, na era glacial O que aconteceria, é tudo um what if O Roland Emmerich é o diretor de um grande what if O que aconteceria se a gente entrasse numa era glacial? Novamente E aí começa tudo a congelar e tem o gelo maligno O gelo que... Que vem mesmo Vou te matar Vou te pegar Ele vem Exato, né? Muito maneiro Essa cena que vem tudo Aqueles mega-freeze e tal Vem... As pessoas saem correndo Corre pra biblioteca, bro! Também tivemos 2012 de Roland Emmerich Outro filme catástrofe Na época, antes de 2012 Lembra que 2012 era o fim do mundo? Era o dos Maia É, e aí todo mundo O mundo vai acabar em 2012 e tal E aí... Mas quem sabe não acabou? O mundo de hoje não é igual ao 2012 Não é? Tá uma saudade de 2012 E aí todo mundo tava nessa vibe de que o mundo ia acabar em 2012 E aí um pouco antes Roland, faça o mundo acabar em 2012 E aí... John Couser que acabou com o mundo Nossa, eu não vi esse filme que é... Eu sou muito contra o John Couser Então, eu vou te confessar que eu também tenho uma implicância que não tem explicação Mas esse filme eu vi, eu curti porque... Assim... A gente tem que curtir dentro da proposta O nível de destruição Eu tô falando de placas tectônicas levantando O John Couser dirigindo Indo para o aeroporto, tá caindo E o avião aí... Sobe! Não dá, John Couser não dá Como é que é o nome? Qualquer um que fizesse isso eu ia... The Rock, sabe qual é? Ah, pelo The Rock tu riu? O John Couser não tem energia pra acelerar um carro no fim do mundo Sabe qual é? Não dá pra acreditar Sabe quem tinha muita energia? Você sabe o John Couser? Você acredita que esse cara vai acelerar pra salvar... Eu sei o que a gente fez aqui Ele não tem essa energia Mas quem tinha muita energia nesse filme era o Woody Harrison Que era o maluquinho que morava lá no Yosemite E via o mundo cabra O que é o papel? É ele, né? Não é? É ele? É isso aí? Mas Roland Emmerich está de volta aos filmes Com mais uma catástrofe de proporções globais Que é... Moonfall Proporções lunares Proporções lunares Ameaça lunar A ideia é... A lua falou Chega O índio celeste O queijo O queijão ali O queijão Chega dessa porra vocês Eu vou chegar perto de vocês Mas é aquele negócio de lua oca? De lua nave? Então, então É o seguinte Tem uma conspiração Parece que tem uma coisa na lua Tem essa galera que acredita disso de verdade Que acredita que a lua é oca Que é uma nave Que está com poeira em cima Eu já vi essas paradas Não sei se tem poeira Mas tem youtuber É que se você... Que acredita nisso de verdade Não, não, não Tem youtuber que a gente conhece Que a gente conhece É Acredito que a lua é uma tipo É um rolê É uma nave É uma estação espacial Que se você... Se você varrer Eu não sei se você varrer Você vai achar Porque seria uma camuflagem de merda inacreditável Né? Não é possível Não é possível Tem youtuber Youtuber é... Não é? Quem é? Das antigas Das antigas? Das antigas O Cauê sabe Pergunta do Cauê Eu já estou com raiva Acho que é mais de um Não Não, não Não é possível Mas então assim Na ficção Você vai botar a mão no fogo pro youtuber também? Não, não vou botar a mão no fogo pro ninguém Mas na ficção a ideia é que parece que é... A lua tem um negócio Tem uma porta Essa lua tem uma porta Exatamente E aí ela vai chegar Ela vai mudar a órbita O nosso querido jovem nerd do Game of Thrones O John Bradley Ele é esse youtuber Ele tem essa ó... Eu acredito Querendo a consideração E aí ele tá... Eu acho que ele tá certo nesse filme Nesse filme o Pouso da Lua foi forjado mesmo, né? Ou não? Eu imagino que eles sabiam de alguma coisa quando eles chegaram lá E aí eles esconderam Olha só a conspiração Foi forjado A conspiração Foi forjado Eles foram pousar na lua e viram coisa que não devia ter E viram coisa que não devia Ou que devia ter Então, mas você vê Olha o nível dessa conspiração Tem a conspiração de que o homem não pisou na lua E aí tem a conspiração de que a gente acredita que o homem pisou na lua Mas que a lua Pode ter ó... A conspiração em que o homem pisou na lua Aham Mas fez uma conspiração pra que as pessoas duvidem que o homem pisou na lua Pra não despertar curiosidade na lua Exata! Verdadeira natureza A gente foi na lua Mas dizem que a gente não foi É, não Aí tem a sombra do Stanley Kubrick Pra você ver lá Exatamente Exatamente E aí na verdade a gente foi na lua Ela tá dizendo que não foi Mas aí Pra você não olhar lá dentro Exatamente Aí o que acontece Aí a lua vai chegar perto da terra É maneiro que Maré Ela vem passando E aí vem tudo Cara, maneiro Porra, isso não é um filme do Roland Emmerich? E os cabelos crescendo, pessoal Cortando os cabelos Cortando os cabelos Gente, cortando os cabelos Exatamente o que a lua vai passar aqui em cima Mas olha Hailey Berry A astronauta da NASA Olha O nosso querido Patrick Wilson Coruja O senhor Annabelle Esses caras vão ter que Salvagem da lua Salvagem da lua Traindo a gente No telão No telão gigantesco Um som absurdamente Tem link aqui no post pra você conferir Moonfall Ameaça lunar Se prepara A gente tem muito filme climático Um filme coreano De tsunami Vem aquela onda Os prédios não caem desse jeito Não caem assim Que nem domina o nó Ué Mas é Deep in back também Ele bate E aí o prédio dá uma Não? Não Não caem que nem uma maquete Prédio feito Olha só Você viu o atletado da torre gêmeos Como é que elas caíram? Não mas aí É diferente Porque elas estavam pegando fogo ali Mas o prédio é feito pra cair daquele jeito Ah então você acha que a onda ia vir E aí o prédio ia cair assim Brrrr Não ia cair assim Eu não sei como ele ia cair Eu tava uma pessoa que entendia disso Um engenheiro Ou uma engenheira Pra entender, porque as vezes a onda pega em baixo e aí isso entorta a viga e ele desce, sabe? Eu não sei como é. Entendeu? É, mas a gente fica imaginando, esses filmes servem pra gente ficar imaginando essas coisas. Tem o filme Geostorm também, com o Andy Garcia presente. Esse filme é muito ruim com aquele... com o Gerard Butler. Esse cara, alguém tem que avisar pra ele que essa barba dele não tá funcionando. Como assim? Ele fica com aquela cara de bolinha, cara. Não, mas ele... Ele é o Leônida, ele tem que deixar o faraó. Ah, tá, tem que ser faraó. O cara tem uma presença, sabe? This is Sparta, madness, sabe? Isso aí. E aí aquela carolha de bolacha, estica o queixo pra afinar. No Geostorm, a parada é artificial. Eles têm uma base... A máquina da CIA de fazer... Eles têm uma base... Caraca, tem essa teoria... É, tem essas paradas. Então eles têm uma estação espacial gigante, que inclusive tem a bandeirinha do Brasil lá. O Brasil contribuiu com o Geostorm. Obrigado, Brasil. O Brasil contribui muito com o Shitstorm. É, tem esse botão. E aí... Essa estação tem a capacidade de... Tipo assim, formou um furacão, aí eles vão lá e bombardeiam o furacão pelo... Ah, pra acabar. E aí acaba com o furacão, entendeu? Era tipo pra ajudar e controlar o clima do planeta como um todo. Então Geostorm não é o melhor nome, né? Não, aí o que acontece? Dá uma merda que começa a causar justamente o oposto. Começa a causar os... Aí eles vão descobrindo que... Ah, foi um negócio... Alguém fez isso de propósito, aí... Só que é o mundo inteiro. Tem... Tornado, tem furacão... Não, não é o tornado. É... É Ouro, ouro. Sabe qual é? É o Geostorm. 7, 8, 9 tornados no tempo. Exatamente. O mundo inteiro a parada é... Enfim. É ruim. O Wendy Garcia é o presidente sozinho, você não dá pra acreditar nisso. Não, é o Geostorm, de carrinho... Mas Interestelar é um filme de... É um filme catástrofe. E é interessante, né? Porque ele é um filme catástrofe, mas sem catástrofe. É igual. É porque a gente não tá vendo... É só poeira. Ela já rola... É, as pessoas vão morrer, porque ninguém consegue mais comer. Exato. Não tem mais plantar nada, é difícil. Na verdade, o mundo já tá quebrado, né? Eu não sei se vale como um filme catástrofe. É uma catástrofe, né? E aí eles chegam... É interessante o cenário, porque a gente só pensa... O mundo vai acabar só quando explodir, rachar no meio, cuspir fogo, vem água e gira e fala... Um cometa alienígena... Não, não. Poeira. Que já aconteceu. Uma gripe. Essa curiosidade maior do Telestelar é que tem aqueles... Os velhinhos contando como é que era a vida deles na poeira. Isso, isso, isso. E aí ele tá lá no museu, no final do filme, no museu da poeira, eles contando e tal. Esses depoimentos, eles eram reais. Do futuro. Não, não. Reais? Porque rolou um negócio de poeira no início do século 20 dos EUA. Rolou! Caraca. As pessoas... Na poeira! Na primeira, segunda guerra mundial. Você lembra que ele contava... Tomou muito no cu, meu irmão. Os caras saíram da primeira guerra mundial, todo mundo aleijado de trincheira, do cacete, pede trincheira... E aí tomou... Aí os caras passam, tomam a poeira, aí depois crise de 29, puta que pariu. Não, amigo. E teve a poeira. E aí eles contam que ele ficava com o prato empoeirado, que virava o prato. Aí ele sabia que era... Isso eles eram... Os velhinhos real lembrando de como foi. Que louco! É, maluco. Maneiro isso. Pô, a gente tá vivendo momentos... Pelo menos não tem poeira. Não tem poeira ainda. Mas agora a gente tá esperando o robô. Uma galuca. Que... Caraca, que ataque de oportunidade. Agora nós temos fio de vulcão. Ah, sim, tem. Porque... Vulcano... Eu queria que tinha um vulcão embaixo de Los Angeles. Tommy Lee Jones, eu quero um perímetro aqui! Mas agora os vulcão, você viu que estão vindo com tudo aí? Mais vulcão? Então, né. Porque assim, vulcão sempre tá aí, né. Uma parte da... De como é que funciona o planeta Terra. Então, mas é... Porque a gente viu agora uma... Teve na Ilha das Canárias. Teve. Termou um monte de casa. Sorteiou um monte de casa. E aumentou o tamanho da rixa, inclusive. Vai ficar... Aumentou a ilha. Vai ficar um solo mega fértil. Olha aí o Lex Luthor trabalhando aí. Ah, teve um ali que a explosão deles foi maior do que oito bombas em Hiroshima. Foi lá de Tonga, não foi? Exato! Pô, cara, maluco. Mas é um susto. Você sabe por quê? Você tá dormindo? Explode um bicho desse. Maluco! Teve Sonic Boom, né. Teve algumas filmagens que... Tu ouviu, né, a parada vindo. Oito vezes a bomba de Hiroshima. Caraca, maluco. Você conseguiu ver o Shockwave no planeta rodeando. Assim, nicho. O Shockwave atmosférico, né. Rodeando o planeta. E depois saiu mais dados. Ele rodeou o planeta várias vezes o Shockwave atmosférico. Caraca, maluco. É muito... É muita potência. Você sabe por que isso aconteceu? Porque o vulcão... Não tem que fazer. Não tem que fazer. Não é... É o agente da Matrix. Você só tem que correr. Você não vai lutar. Não vai lutar coisa. Não tem como lutar. Você vê que daqui a pouco passa um bilionário aí querendo botar um... Termoelétrica em cima da boca do vulcão. Sabe qual é? Sabe o que é engraçado o ser humano? É muito engraçado. Porque o ser humano sabe que tem vulcão em certos lugares. E ele vive lá. Tem vulcão aqui. Eu vou morar aqui. Então, mas tudo depende... Tu não lembra da Nova Zelândia? O cara falou da Nova Zelândia. Mas é o melhor lugar. Aí eu acho que... Então, que a galera fala assim... Porra, mas você vai morar aqui. Aqui tem o vulcão que pode destruir o mundo. Mas aí... Se esse vulcão... Mas aí foda-se, né? Então... Se aqui tem o vulcão que pode destruir o mundo, é o melhor lugar pra estar. É o que os caras falaram lá. Porque quando esse vulcão resolver destruir o mundo, eu simplesmente sumo. Exato. É assim, ó. E o mundo acabou. Você não quer viver num inverno cléar? Ah, não quer ver o mundo acabando. Com o céu tapa... Não! Eu quero essa resistência de porra nenhuma. Exatamente. Você não quer? Você quer ver o espetáculo? Exatamente. Eu não quero ver nada, amigo. O vulcão vai... Vai desintegrando assim... Acabou. O fato é que... Os filmes de vulcão... Eles são problemáticos porque... É lento. Exatamente. A lava... A lava vindo... Eita bom! Mas então... Tem filme de vulcão que usa... Fluxo piroplástico, é isso que chama? Acertou. Que é aquela onda de aquela fumaça que vem, né? Que é... Aquela limpada do cano, sabe qual é? É, exato. E aí vem aquela massa de fumaça quase sólida, arrebentando tudo, né? Isso. Cinco mil graus e vem... É, o que aconteceu em Pompeia. Exato. Né? Que as pessoas ficaram... Dá um dinamismo pro filme de vulcão, né? Então... Fluxo piroplástico. É o que acontece naquele outro filme de vulcão lá do Pierce Brosnan, lembra? Nossa senhora. Lembra? Fernando de Dante. O filme é... Essa cena deles fugindo de jipe e o negócio... Fode, caralho! A gente tava avisado! O vulcão explodiu! A gente ficou lá até... Aliás, falando sério. Esse negócio de vulcão, os drones estão dando uma nova visão. Os drones? Tu viu que o cara deu uns rasantes com... Cara, é inacreditável a cena. Eu não vi isso. Foi num vulcão lá da Espanha, eu acho. O cara deu uma voada em cima do fluxo de magro... Em cima do vulcão. Eu não sei como é que esse drone sobreviveu pro cara. A velocidade. Mas ainda acredita... Cara, a cena é inacreditável. Muito maneiro, cara. Só essa cena desse drone tem muito mais ação do que no filme inteiro do Tommy Jones. Mas tem outros filmes climáticos aí? Quando a gente fala climático, a gente imagina que é o homem fudendo a natureza e ela tá se voltando pra vingar, né? Sim, 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 exatamente. Mas tipo, um vulcão... Ele não tá se voguendo... Não! Ele não tem nada com o vulcão. É o planeta respirando, é isso? É, o vulcão não tem nada que a gente... Tipo, efeito estufa, calma dos óleos, a floresta... Não. O vulcão tá pouco se fodendo. Tá se fodendo. Ele tá dormindo lá embaixo, sabe? É, aí ele vai dizer, ó, galera, preciso dar uma liberada na impressão aqui, ó. Exato, exato. Cês tão... Cês tão perto? Pode cagar o planeta inteiro de ozônico. Não, vai continuar a tempo. Jogar plástico em tudo que é lugar. Vai. Ficar botando negócio de lata lá no pescoço das tartarugas, sabe? Acho que ele tá ligando pra tartaruga. Não, não faz diferença. O vulcão tá ali aí. Ou a gente pode viver no Kundaya, todo mundo de fundo abraçando a árvore. Isso. O vulcão é sustentável, 100%, o vulcão vai tá lá. Exato. Assim como o terremoto. O terremoto não tá nem aí. Não é, porque tá na... Não tá nem aí pra hora do Brasil. Tem gente lá em cima? Não tô nem aí. Não tô aí. Eu quero dar minha chacoalhada aqui. Eu quero dar uma ajeitada. Tá apertado, dá uma apertada. É isso. Isso. O terremoto é um planeta. Dando aquela esticada. Eu tô precisando ir no quiroprato. Sacré? Dá aquela estalada. Exatamente. Que é o caso do filme do The Rock. Falei de San Andreas, né? Esse filme é muito bom que o Rex perguntou se eles dois juntos conseguiriam impedir o... O melhor desse filme é essa entrevista maluca do Rex. Mas tem um outro filme de terremoto antiquíssimo. Terremoto. Terremoto. É, isso é um dos mais clássicos do filme de catástrofe. Terremoto. 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 Tem certas regiões do planeta, é uma parada normal. Chove, tem terremoto. Choveu hoje, não teve terremoto. Não, faz parte do movimento do planeta. Lá pros lados da Ásia, da Oceania... É o círculo de fogo ali. É a mesma parada. Isso me decepcionou um pouco. Porque eu tinha que terremoto no círculo de fogo. Não é um círculo. Não, não é um... É, ele faz um... você achava que era um círculo, uma esfera? Não, mas é que ele faz um desenho. Não, a esfera não, achava que era um círculo. Não, a esfera não, não, não. Não, mas ele é mais ou menos um círculo, ele faz um desenho. Parece a palheta de pintura do Bob Rock. Ah, mas é porque ele faz uma volta, é isso. Não, por exemplo, é uma volta de fogo. Círculo de fogo, aí você olha lá o círculo. É um... sabe o que é? Negócio de segurar tinta. Na volta de fogo. O rolê de fogo. Aquele rolê ali é onde o bispega. É isso aí. O rolê onde o bispega, podia ser o nome da parada. Porque não tem fogo de verdade ali. Tem os dos vulcões, pô. Mas não tem só vulcão, tem terremoto. Não, isso sim, porque tá tudo ligado, é a mesma parada. É a turma que trabalha junto. Vulcão, terremoto e tsunami, maremoto. É tudo a mesma turma. Galeria do fundo da sala. Exatamente. Que não tá se incomodando com nada, com o ser humano. Tá nem aí. Tá nem aí. Eles não tomam conhecimento. E aí, Zé. Vamos lá, molhada, 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 molhada. Como é que é? Sacar? Tá nem aí pra morrer. Então, lembrando desse filme aí do San Andreas. A falha de San Andreas é real. Sim, sim. É uma falha geológica que tem ali na Califórnia. É a parada toda. Que a galera sabe... Tem lá em cima. Tem o Canadá. Vai. Não é que talvez algum dia aconteça um grande terremoto. Não, é um bom relógio. Pode ser amanhã, pode ser daqui a séculos, pode ser daqui a milhares de anos. Mas é uma falha braba que quando essa merda decidir se mexer... Aí você não dá noce. Quem mora nessas regiões, que é onde passa a falha... É um risco, né? É uma galera que mora já com kits pro meu socorro de baratos. É, é, é. Não faz diferença, gente. É, quando acontecer, cara, vai ser aquele... Se você não quer participar de um terremoto, não esteja lá. Essa é a parada. Vai pro outro lugar. Mas é, mas esse filme extrapola, tipo assim, como seria se acontecesse aí o grande... Eles chamam de The Big One. The Big One, é. O terremoto que eles acham... Americano, Guadalho. O quê? Terremoto deles... Tem que ser o maior terremoto. É o Big One. The Big One. Mas é porque a parada pode até separar a costa da Califórnia ali, compadre. É o que o Lex Luthor tava querendo fazer lá no... A história do primeiro filme super-homem... É, já tá. Ele ia jogar uma bomba nuclear na falha em San Andrés pra provocar o The Big One. Pra fazer... Valorização imobiliária. Olha aí. New West Coast. My West Coast. Sim, né? Eu quero falar de smartwatch. Tô falando do pré-lançamento da linha Philco Hitwear. Olha, smartwatch de 1.7 polegadas de tela pra você ver muito melhor todos os seus aplicativos, tudo que tá rolando, todas as notificações no seu pulso. Por que não usar um smartwatch Philco Hitwear pra você correr, pra você fazer exercício? Por quê? Ele mede batimento cardíaco, ele faz todas aquelas paradas, né? Pression arterial, contagem de passos, oxigenação. Tem um monte de features pra você, pra sua saúde e pra você controlar as suas atividades físicas. Tem controle de sono, tem queima de calorias. Olha só, mas olha só, o smartwatch não queima a sua caloria. Você que tem que ir trabalhar pra queimar... Ele só registra. E tem o modo esporte pra você ajustar o foco no que é preciso monitorar. Porque tem modo de corrida, tem musculação, tem futebol. Tem até função de pular corda. Tem bateria de longa duração, são 220 mAh. Ele em modo stand-by dura 15 dias, pra você ter uma noção. Tem proteção IP68 pra você ir pra academia sem se preocupar com o respingo de suor. Com o seu próprio suor. Assim, com o respingo de suor dos outros. É, você não quer isso. Não tem relógio nem no seu braço, nem em nada. E é claro que você pode escolher a aparência que combina mais com você. Tem outras funções, tem Bluetooth Music pra você conectar facilmente em devices, tocar a música do relógio para, né? Uma caixinha de som, uma TV ou um som que seja. Você também pode controlar a câmera de celular remotamente, sabe? Bota a câmera longe, aí todo mundo vai tirar uma foto, você vai lá e pum! Aciona pelo relógio, pelo smartwatch, a sua câmera lá longe. Não tão longe, não fica tão longe do celular, você vai ficar tão pequeno, você não vai ver nada. Então vai lá, não é, Galo? Dá uma olhada no seu próximo smartwatch. É o Fiukurrituair. Tem link aqui no post. Vai lá! Perguntinha da semana, Azaghal! Que filme catástrofe que faltou nesse papo? Tem que ser uma catástrofe que você vê acontecendo. Não pode ser o... A poeira. Não vai acontecendo? Tipo... A poeira tá ali. A poeira... É, já aconteceu. Essa ele não deixou passar. Não é, mas não é Mad Max. Mad Max já rolou. Não, não, não. Entendeu? É isso, filme catástrofe. Fala aí. Aaaaaa! Oooooh! Blah! Pegar! Arre pra biblioteca, bra... Nããããã! Fo de cara... Bléa!